E aí, galerinha, beleza? Passando pra avisar que acabou de sair mais uma música nova, se chama Espetinho, arrasta pra cima e confira, ok? Super beijo! É isso aí, galera, passando aqui pra divulgar a nova música do Embaixador pra quem ainda não conseguiu acessar ou ouvir, né? Eu vou deixar na descrição do vídeo o link pra vocês acessarem. É só clicar que vai direto pro Spotify. Vou deixar também fixado no primeiro comentário, tá bom? Beijo pra vocês e até a próxima! E aí